Abertura 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 Liga o piso, tá louco? Olha a união, meu irmão. Olha lá o louco ali. Porra, aquela ali. Que cara maluco que é esse. Olha que é isso. Vai que me comprasse de gênero. Olha, amanhã você pode procurar no YouTube que vai estar isso tudo lá amanhã, viu? Eu já botei cadastro. Olha a galera. Vai, louco! Vai, barra! Viu a barra, barra! Viu a barra, barra! Viu a barra, barra! A tracuzinha botou o popo dele, viu? Ota porra! Tem mais lá, tem mais lá. Viu a barra, barra! Viu a barra, barra! Viu a barra, barra! Viu a barra! Viu a barra, barra! Ota porra, barra! Bota porra! Quanta cilindrada tem essa moto, velho? Hein, maluco? Quantas cilindradas tem essa aí? 150! Quantos? 250? 250! Porra! Ciclenta, ciclenta, ciclenta Trásticos, motores de pop aí, ó Juntando tudo, trásticos, motores de roupa Embreagem Como é o nome desse clube afirrou de vocês aí? Os muito loucos, na trilha Longe o que? Longe o que? Longe o que? Amanhã no Longe o Marinho Procure Procure FQ, nossa FQ, nossa, aí pra vir, vou botar amanhã Eu vou editar ainda No meio da semana eu gosto Olha o louco aí, ó E aí, maluco E essa louca aí Como é o nome do clube? É, Longe o Marinho Cadê, Abba? FQ, essa Seguração, é Abba, é, abba, é Abba, é, abba, é Abba, é, abba 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 Obrigado.